Vem, vem com o D.K. Esse é o D.K. Olha o seu D.K. Assim ó Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá lá tudo certo Pra quem mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Chama na praça Sete, quatro, alma Olha o seu jeito E aí E aí E aí E aí Obrigado.